Pessoal, que interessante, nós estamos aqui, nessa prainha aqui, que se chama Doca do Beco, aí a gente está aqui, aí o pessoal vem aqui, faz embarcação aqui, faz embarcação aqui, para ir atravessando para o outro lado. Eu falei, vai bom, você está vendo desenho legal, pula aí que você vê, você vai ficar bom, acho que vai ficar bom. Interessante, né? Aqui no interior de Minas Gerais, né? Legal, né? Muito interessante. Eu tenho medo, senão eu atravessaria para o outro lado, eu tenho medo de entrar, mas aí tem que pagar, né? É pagado também, mas eu tenho medo de atravessar, entrar aí e atravessar do outro lado. Senão eu iria lá. É, amor, você está olhando para o outro lado, aí você é legal, e se eu for lá em cima da rua e ela vai me segurar? Você pula lá para o serviço, ele vai virar a porta lá na sala, ou não pode? Achei que ele não pode abrir. Você está vendo muito essa, que está aí a vida, vai me segurar, vamos? Entendeu? Eu sei, eu não sei. Está querendo ir por lá, governador? Vamos? Será que vai me segurar, nega? Ah, então essa miséria não presta, não, a Lufy não vai me segurar ou não, tá? Cheguei, vai andar em cima da rua, olha aqui. Você pode aparecer? Sim. Ah, tá. Gente, vocês vão para o outro lado de lá? Oi? Vocês vão para o outro lado de lá? Vocês moram ali em cima da rua, não, né? Eu nunca fiz esse teste, não. É só visitação mesmo, né? Para visitar o lugar? Então, tá. Obrigada. Ali tem o pessoal ali também. Aí vem o moço ali de novo. Pegar o pessoal de novo. Para levar para o outro lado de lá. Aí vem o pessoal pescando. Meu marido, sobrinho. Não, sobrinho não é primo. Estou pescando ali também. Aí tem o pessoal, aproveita e toma banho, todo mundo. Acho que eu vou dar uma subida lá em cima, naquele local lá. Vou ver como é que é lá do outro lado. Vou deixar esse negócio aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. E aí, meu Deus. Borboletas. Ibérolas. Um monte. E a areia aqui. Essa areia, não sei. Essa areia está estranha, não está? Essa areia aqui, olha. Está sendo um óleo que derramou nela. Está escura mesmo. Está tipo se estivesse úmida. A mesma coisa que é um óleo que derramou. Eu vou atravessar lá em cima. Vou lá em cima lá. Vamos ver. O pessoal subiu ali. Aí eu vou lá também. Subiu ali e foi lá. Vou lá também. Gente, às vezes a filmagem fica meio abalançando. É porque não tem muita estabilidade, né? Aí vai e fica meio trêmula. Meio trêmula a imagem, mas Vocês desculpem aí, né? Porque Vamos voltar aqui. Porque aí está muito alto. E a areia está escorregando. Já entrou areia no tênis. Porque Eu não sabia como era aqui, né? Pensei que era só Um rio normal. Mas estava daí que ia Que é tipo uma prainha Cheia de areia. E eu Acabei vindo de tênis. Não, era para ter vindo de tênis Mas depois colocava o chinelo, né? Mas aí eu não Não sabia, né? Eu vim desse jeito. Remora Aí, aí Está escorregando, está afundando. Vou explorar ali em cima um pouco. Nossa, que casa Ele é uma maçã, meu filho. Chique demais ali em cima. Não viu? Ai, meu Deus. Está por areia no meu pé. Olha ali, gente. Olha aí a outra. Olha a outra. Olha ali também. Outra cachoeirinha. Aquela ali embaixo Nem sei que já saiu no vapor. Mas essa daqui Que aquela dela é mais alta, né? Essa daqui está Uma queda mais leve É menor Eu acho que ali Que é o Que eles falam Que eu Estou pegando Que eu não sei a pedra Ai, meu Deus. Por mais Que eu não caia aqui. Está pegando Muito peixe aí? Nada tem agora. O pessoal está pescando ali Olha aqui. Só que agora Eu acho que estou Meio tipo Olhado aqui. Olha aqui. Nossa, ali em cima Ela está chique demais. Olha aquela casa ali, gente. Não é casa não, não são, né? Só que eu não vou Ali do outro lado, não. Eu acho que eu vou Tentar ir do outro lado. Vou tentar ir do outro lado lá Para ver se eu consigo Chegar até lá. Cansado, né? Estou dando muito. Vou ver se eu consigo Chegar até o outro lado Eu acho que não é bom Vim aqui até não. Estou com medo. Estou pegando essa pedra E que cai Já é fatal. Olha aqui não dá Tem que voltar O óleo em cima É top Tem uma praia ali, hein? Olha ali aquela queda D'água Vamos ali Ui 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 Olha ali, gente Vamos passar uma pescada ali também Mas Por ser Não pegou nada Até agora Tem uma casa lá em cima também Não sei o que é Aquilo lá em cima Tem que ir lá em cima É uma barragem E aí E aí Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Tchau, tchau.